Fala galera, aqui tá aqui o Vant Hoje eu estou aqui no pequeno campo aqui da Alves Verdes com meu parceiro Alex Hoje nós vamos fazer aqui um desafio pra vocês Três desafios Chute de média distância O segundo vai ser, eu vou jogar pra ele Vai ter um pra dominar e um pra chutar Eu olhei pra deixar a bola parar A bola andando E o último pênalti Eu vou botar a Churag, pra ver como é que tá aí Então se inscreva no canal Que isso vai nos ajudar muito E é isso, vamos lá Vai Deixa a bola em perto É, ele não fez nenhum gol Defedi um, ele errou duas Agora esse é o segundo desafio Vou jogar, ele vai dominar E o outro chutar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora nós vamos para o pênalti Ele errou os três Aí agora nós vamos para os pênalti Penalidade Vai, 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 vai E o último no robô está a Churag Ah, lembrando Amanhã eu vou fazer outro vídeo É, dois vezes dois Nesse mesmo campo Com quatro pessoas Dois vezes dois e um gol Então como é que vocês sabem Essa é de bola, vocês corrigam? Vamos agora Agora o pênalti É, dois vezes está aqui Um pênalti Um pênalti defendido Um pênalti errado, né? Um pênalti Um pênalti Um pênalti Um pênalti Um pênalti Vou jogar Vou jogar Ele vai ter Um minuto Certo Churago Churago Reboto 1-0 De reboto Mais um Mais um E Ele errou Eu vou dar Mais uma chance Para ele Fazer com o meu Fit dele de Lunga distância Lembrando, galera O desafio que ele fez Agora é o que eu vou fazer O que ele fez Eu vou fazer agora Pênalti Tino ele de distância Tirado Vou ter três chances Agora no lugar dele Chutar Ele vai para o gol E eu vou chutar Porque lembra ele também Gol, ele bate falta, né? Gol, ele bate pênalti Gol, ele faz churago É só ficar no gol Bora ver lá Como ele está no desempenho Na linha Ele está no gol Ele está no gol Ele não é gober Eu sou goeiro Ele é atacante Eu sou goeiro Agora ele está no gol E agora ele não vai fazer o ataque Agora ele vai fazer o saltete Agora Segundo Terrei Agora é Agora ele vai jogar Para o seu pão E vai bater Vou lá Mexeu Oh Colasso Pegou na trave Entrou Ficou um pouco em cima Pegou na trave Então vou lá Errei Errei É minha última chance agora Seu prazer vai me sair na frente Peguei muito mal na bola Errei Agora é pênalti Três chances Eu tenho que fazer Tenho que fazer Tenho que fazer Dois gols no pênalti Porque ele fez um Tu fez gol no pênalti? Fez um, né? Fez um Tenho que fazer dois E Os três gols no churado Lembrando que bateu com essa Eu vou bater só com essa também Não, tá certo Agora é pênalti Peguei aqui Bom Obrigado Obrigado, meu Deus Tá Está adiantado Está bem Na luna Pronto Está vela, trivela Melhor estar aqui Estrela um pouco no gol Está empatado Agora Está com o pé torreio, né? Nem foi forte Agora a churada Vou lá Tenho que fazer Dois Vou ficar dali Para me pegar Vai, Raul Vai, Raul Vai, Raul Daí, Raul Vai, Raul Cuidado, Raul É dois toques Agora é meu último Vem fazer Vai ganhar E o pai Ganhou É galera, se der foi o desafio de hoje Lembrando, eu vou começar a fazer mais isso Desafio assim, né? Porque eu acho que isso é melhor Meus amigos Nós tem só três bolas Vai melhorar mais Pois é Alex, vem aqui Alex, eu chuto fraco Chuto fraco não Chuto não Aí me matou ali Eu não botei nem toda a força Mas valeu galera, se que foi o vídeo de hoje Peço que você deixe o like Se inscreva no canal e... Falou! E aí